Olá, bem-vindos ao canal OVNIs e Fatos Impactantes. Eu sou J. Alves. Hoje vamos falar sobre um OVNI filmado por um pescador na costa do Japão que deixou até Scott Wernig intrigado com as imagens. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Um pescador estava esperando a captura de um peixe quando notou uma luz incandescente de cor laranja à sua frente. Ele então filmou na costa do Japão um OVNI no dia 17 de julho. A luz se aproximou, mas depois diminuiu e desapareceu abaixo do nível das árvores. A testemunha ocular diz que os aeroportos mais próximos ficam entre 75 e 100 quilômetros de distância onde o objeto teria supostamente pousado. Ele acrescentou que pela distância é improvável ser um jato fazendo um pouso e que não parece ser acidente, já que não houve explosão. Scott Wernig compartilhou o vídeo no seu blog sugerindo que o objeto se movia de forma muito estranha para ser um drone, jato ou helicóptero militar. Ele classificou o objeto como desafiador, já que ninguém descobriu a sua origem até o momento. Lembrando que qualquer objeto voador só é chamado de OVNI quando não é identificado. E para você, o que seria esse objeto? Um aparelho militar ou uma nave alienígena? Deixe sua opinião e participe da enquete do canal OVNIs e Fatos Impactantes. É isso pessoal, se gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro.